Gostarão! E quer ser bom raqueiro, amo a profissão Nasci pra ser raqueiro e vou morrer o raqueiro Diretando de vida da minha emoção Eu canto em salada, não faço o dinheiro E quer ser bom raqueiro, amo a profissão Um cachorro, um monigar e um bebrado corredor Onde se reúne os ignorados, com corrasão arrochado Pode me jantar que eu vou Onde tem festa e vaquejada, a colinha cavalgada E o cantador aboiando Se tiver corrida de morão, pega de liseu a mão Espera que o senhor chegou Se tiver corrida de morão, pega de liseu a mão Espera que o senhor chegou Nasci pra ser raqueiro e vou morrer o raqueiro Diretando de vida da minha emoção Eu canto em salada, não faço o dinheiro E quer ser bom raqueiro, amo a profissão Nasci pra ser raqueiro e vou morrer o raqueiro Diretando de vida da minha emoção Eu canto em salada, não faço o dinheiro E quer ser bom raqueiro, amo a profissão Puxa divas E quer ser bom raqueiro, amo a profissão É isso mesmo a profissão E quer ser bom raqueiro, amo a profissão I canto em salada, 당신 vai assustar E a profissão, não faço o dinheiro Eu canto em salada, não faço o dinheiro Legenda por Sônia Ruberti